Olá, está começando o Sobre Nós. Se uma pessoa sozinha é capaz de transformar a realidade, imagina quando pessoas compartilham essa ação? Muitos grupos organizados que lutam por uma causa ou por uma ideia estão fazendo a diferença, inclusive em lugares onde o poder público deveria agir. Essa busca conjunta por soluções é o que chamamos de senso de coletividade, o que vem tornando as comunidades mais fortes e resilientes. Esse é o tema do Sobre Nós desta semana. Hoje nós vamos conhecer dois projetos com atuação em Porto Alegre, um na área social e outro na cultural. Estão aqui com a gente a Elenira Martins, que é vice-presidente do coletivo autônomo Morro da Cruz. E também Gilberto Soares, coordenador do coletivo de escritores negros. Sejam muito bem-vindos. O trabalho de vocês surgiu a partir de uma necessidade, de uma ausência. Queria ouvir um pouquinho de cada um de vocês. Que ausência foi essa que fez surgir o coletivo? O coletivo, na realidade, ele existe há 10 anos e formalmente faz 4 anos dele, mas ele nasceu devido a várias necessidades da nossa comunidade. A gente tinha uma carência, ainda existe uma carência muito grande de políticas públicas, para as crianças, o turno inverso à escola, na área da educação. Então, ele surgiu a partir de um trabalho feito por uma antropóloga no Beco das Pedras. E ali tinha um grupo de crianças, então ali nasceu a Escolinha, que era o que a gente tinha somente aos sábados. E aí, depois que ele foi tendo um crescimento maior, que a gente viu que aquelas crianças precisavam mais, elas precisavam além. Então, hoje, os projetos do coletivo, que antes era só a Escolinha, hoje nós temos 7 projetos lá dentro, dentro da comunidade do Morro da Cruz. Surgiu dessa necessidade, então, de uma atenção especial a essas crianças. Sim, uma atenção especial a essas crianças na área da educação, a inclusão digital e também para eles enxergarem o mundo de outra forma. Não somente uma escola formal, que é muito importante a escola formal, que eles vão lá aprender a ler e escrever. Mas eles tinham que, sim, olhar o mundo de outra forma. Olhar que de cima do morro, eles enxergam o asfalto lá embaixo e eles podem, sim, ser uma outra pessoa. Certo. Gilberto, coletivo de escritores negros, como surgiu? Qual foi a necessidade que fez esse grupo se reunir? Primeiro, olá. Agradecer a oportunidade de estar aqui. Nós, em 21, agosto de 21, eu recebi uma proposta de criar uma feira dos escritores negros na Semana da Conciência Negra em Porto Alegre. E o que eu aceitei de pronto, por quê? Porque, desde sempre, eu vi uma necessidade de criar um coletivo onde nós pudéssemos lutar contra a invisibilidade. É muito difícil, nessa sociedade coronalizada, que se tenha um espaço onde nós podemos nos representar. E, com isso, nesse dia 20 de novembro de 21, nós nos reunimos e criamos o primeiro coletivo de escritores negros da Grande Porto Alegre. E, a partir daí, nós viemos trabalhando, nos reunindo e conseguimos construir essa coletividade. Claro que nós passamos por várias fases dentro dessa construção. Primeiro é afastar os afro-egos. Nós entendemos que só o coletivo nos daria esse espaço, essa visibilidade. Isso se concretizou a partir de que, a partir daí, nós começamos a nos ajudar na questão de nos dar visibilidade, nos proporcionar a nós mesmos a questão de marketing, divulgação para todo o coletivo, né? Um apoiando o outro na hora de lançar seus livros e todas aquelas oportunidades que nos éramos negadas antes. A partir daí, a gente conseguiu trabalhar, criamos duas revistas. Meu Corpo Negro Memórias, no ano de 1922, no ano de 1923 e agora nós estamos partindo para um livro chamado Meu Corpo Negro de Território. Então, a gente fala muito dessas áreas, tanto na área geográfica quanto na área dos nossos sentimentos dentro dessas livros. Ou seja, uma busca por um espaço de pertencimento, de visibilidade, fez surgir o coletivo de escritores negros. Exatamente. Mas sempre que tem uma ideia, a ideia por si só não se cria, ela precisa de investimento, ela precisa de projetos, precisa de pessoas que estejam compartilhando dessa ideia. Por exemplo, o coletivo autônomo do Morro da Cruz, ele tem 10 anos, mas foi formalizado há 5, vocês estão completando 5 anos agora, né, Elenira? Conta um pouco como é que foi esse processo de formalização, porque a gente sabe que esse tipo de processo, né, quando vem de projetos oriundos da periferia, nem sempre é tão simples. Você sabe que, mesmo ele sendo formalizado, ele tendo CNPJ, é muito difícil, sabe? A gente tem que sempre estar passando chapéu, a gente tem que estar sempre passando chapéu, sempre pedindo, porque senão a gente não consegue nada. Então, com o nosso CNPJ, a gente não consegue recurso público ainda, entendeu? Nós vivemos através dos projetos, projetos do Itaú, projetos do Ministério da Cidade, vários projetos que é tipo seis meses. Então, a gente está sempre na Berlinda, a gente diz, né? Que são projetos por seis meses, nunca é projeto por um ano, entendeu? Mas o coletivo vai crescendo. Por quê? Porque o nome já diz isso, né? Coletivo, a gente só consegue junto, transformar o lugar, transformar o espaço. E pedir, sim, eu digo para as crianças, né? Eu digo para as crianças. Quando eu era uma criança, eu tive uma necessidade muito grande de eu ir buscar informação para mim, né? E buscar até recurso para mim enquanto criança. E hoje eu continuo sendo aquela mesma pessoa. Só que hoje eu busco recurso, eu peço para as nossas crianças poderem enxergar que elas podem buscar esse recurso para outras pessoas depois. Certo. Entendeu? Então, por isso que o nome do coletivo é esse. Somente, coletivamente, a gente pode construir alguma coisa. Porque sozinha a gente não consegue nada. É verdade. Eu sempre tento passar para as crianças, tá? Que somente junto se consegue sobreviver. Porque dentro das periferias a gente sobrevive. Entendeu? A gente sempre sobrevive em busca de alguma coisa, né? Em busca do crescimento. E as crianças têm que ter um entendimento, né? Os jovens, que somente junto. Então, por isso que o nome da nossa ONG é coletivo. Só coletivamente a gente vai conseguir alguma coisa. Certo. Porque gente precisa de gente para ser gente. Para ser gente. Gilberto, tu falou que foi em 2021 que surgiu esse projeto, né? E eu faço para ti a mesma pergunta, né? Uma ideia, um propósito, mas para reunir essas pessoas, esse projeto de coletividade. Como é que foi a maturação desse coletivo? Então, a partir daí, nós viemos nos reunindo uma vez por mês, né? Isso presencialmente, né? Coletivamente, bem dizer, todos os dias a partir. Porque era uma vontade muito grande. Nós encontramos um coletivo de pessoas com uma vontade muito grande de fazer isso acontecer. No primeiro ano, a gente nos organizou, né? Entendemos que nós, além de uma entidade, nós tínhamos que ser uma startup, né? E começamos a trabalhar na questão. E aí, a Natália, que hoje está em São Paulo, ela veio com uma proposta de criarmos a revista. Que seria o nosso primeiro produto. O que nos uniu muito mais ainda, porque nós tínhamos um propósito a partir de então, né? Além da questão de se unir para buscar o espaço, mas também de uma questão de mostrar que nós tínhamos capacidade de estar buscando aquele espaço ali, né? Então, criamos a primeira revista, como eu disse, o Meu Corpo Negro, né? E, a partir daí, a gente consegue começar a buscar também sustentabilidade. Porque conseguimos, passamos a vender ela no intuito de termos recurso para uma próxima revista e para nossas ações, né? Depois fizemos o Meu Corpo Negro Memórias, né? Fizemos a nossa segunda revista, o Meu Corpo Negro Memórias. E o fortalecimento que se dá a partir daí foi muito interessante. Porque daí o pessoal, o coletivo, viu a necessidade de transformar, sim, aí numa questão, nos trazer a questão jurídica, né? No qual faz um mês, hoje, nós estamos com o nosso CNPJ, se tornando uma empresa. Mas ela não é só uma empresa cultural mais, tá? Hoje ela é, sim, hoje ela é uma startup. Nós temos todo um projeto de planejamento que estamos criando para que nos tornamos uma startup, né? Um modelo de negócio, não lucrativo para nós, enquanto indivíduos, mas que nos dê sustentabilidade independente de qualquer outra coisa, né? Sim, nós vamos participar de editais e tudo mais. Mas, além disso, nós queremos ter nossos produtos que façam com que a gente possa ter condições de aumentar, daí, então, o coletivo, né? Porque a gente quer construir isso, na verdade, o nosso intuito é criar um Instituto de Literatura Negra no Rio Grande do Sul. Para isso, nós precisamos criar outros coletivos em outras regiões do Estado, né? Há exemplos que já conseguimos em Pelotas, em São Lourenço, tem um grupo daquela região ali, Pelotas, Rio Grande, que já está se organizando com esta metodologia, né? Claro que cada grupo vai ter a sua escrevivência, vai ter a sua forma de se gerir, mas a nossa proposta geral é essa, né? Nos espalharam para o Rio Grande do Sul para aí conseguirmos fazer com que a escrita negra, com que as nossas vivências, as nossas necessidades, as nossas demandas e as nossas virtudes apareçam de uma forma maior, né? Certo. Hoje, o coletivo recebeu a proposta e firmou a proposta com o Museu Júlio de Castilhos de fazer um trabalho de curadoria das peças usadas durante a escravidão contra os negros. Então, nós estamos começando um trabalho, vamos precisar muito da sociedade para nos ajudar nessa construção, porque é toda uma reflexão sobre todo um período que nos é muito doloroso, né? Muito doloroso, que é uma chaga, não só da comunidade negra, mas de toda a população brasileira, mas que nos é muito caro no coração e na alma, né, Gilberto? É, tem momentos que até é difícil a gente falar disso, né? Porque no momento que nós fomos conhecer as peças, aquilo trouxe todo um sentimento que a gente tem guardado, né? Todo um banzo que a gente não sabia que estava ali. Então, assim, nós vamos fazer hoje, não é simplesmente mostrar essas peças, né? Mas sim fazer um trabalho para mostrar tudo o que nós conseguimos a partir daquilo, apesar daquilo, o que somos hoje, né? O que o povo negro representa para a sua sociedade e como ela construiu essa sociedade. A partir, mesmo a partir de um momento, de um momento, não, na verdade, de mais de 300 anos, né? Mais da metade da história do Brasil, mas ainda assim o quanto nós somos resilientes, fortes e resilientes. Então, essa é a proposta, né? Então, vamos fazer um projeto de pesquisa para depois apresentar isso para a sociedade. Vocês estão sendo convidados a estarem lá com nós no momento que nós fizermos isso. Nós estaremos lá, sim. E quando a gente sai desse assunto de escravidão, não tem como a gente não falar em periferia, né? A gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul, as periferias são diferentes das periferias do resto do país, porque temos aqui um contingente de imigrantes alemães, italianos e portugueses que fez com que a população negra fosse, seja um pouco menor em números, né? Não em potência. Mas a gente sabe que as periferias são ali, né? Um aglomerado de pessoas que tiveram menos oportunidades, que estão na luta, buscando para o seu espaço. Fala um pouco do Morro da Cruz e da atuação do coletivo nessa comunidade que é tão potente em termos de cultura e política, né? Tem muita política, não só política partidária, mas a política mesmo de buscar pelos seus objetivos que saem ali do Morro da Cruz. Sim, o Morro da Cruz é uma das maiores periferias que existe e se concentra bastante negros, né? Pessoas muito pobres, a miserabilidade impera também dentro do Morro da Cruz, mas também uma resistência muito grande. O Morro da Cruz é potência. O Morro da Cruz, ele sobrevive, ele busca cada instituição, cada pessoa busca o seu espaço no mundo. Então, o coletivo, na realidade, hoje, ele tem sete projetos. E todos os projetos do coletivo nasceram devido às necessidades da comunidade. Nós temos o Integração, que são crianças de 6 a 12 anos. Nós temos o Conviver, que é de 12 a 14 anos. Nós temos o Decolla, que é para pessoas adultas. Nós temos o CRC, que é o Centro de Recondicionamento de Computadores. Nós também temos o 60 a mais. Olha! Porque o 60 a mais, assim, eu falo até por mim, né? Que já tem mais de 60. A gente, quando chega, parece que com 60 anos a pessoa já não vale mais quase nada, né? Às vezes é visto por algumas pessoas. Mas dentro do Morro da Cruz, dentro do coletivo, o 60 a mais é mais. Ele aprende, desde a informática, como se fazer currículo, como se integrar no mundo digital. É muito legal. E nós temos hoje a Escola de Marcinaria. A Escola de Marcinaria também é para os nossos jovens da comunidade. Aprender a fazer os móveis para eles mesmos, para a nossa comunidade. E também, quando nós tivemos essa catástrofe da enchente, a Marcinaria foi quem fez os rodos. Mais de 400 rodos foram feitos para a enchente, para o pessoal da enchente poder alimpar os lugares, né? E agora a gente está fazendo alguns móveis para as famílias da enchente. Então, o Morro da Cruz, ele é potência, sabe? Eu enxergo como ele é resiliência, resistência, potência. Maravilha. Sabe? Então, eu acho que é isso. E tudo isso prova que somente coletivamente. Coletivamente. Só o grande coletivo é que vai poder mostrar que isso é possível, que vai poder transformar tudo isso. Tudo isso. E o coletivo de escritores negros, como vocês já falaram algumas vezes, é um aquilombamento, né, Gilberto? Que é uma palavra também que desce tão suave, que é tão bom ouvir essa palavra. Mas eu acho que também é uma maneira de resgatar algo que nos tiraram, né? Que foi o campo da intelectualidade, né? O cidadão negro sempre foi, a ele foi relegado o campo da intelectualidade. E quando se reúne esse grupo de escritores, a ideia também é mostrar isso, né? É, aí vou puxar um pouquinho o gancho do que ela disse, né? E do que falou também quando chamam ela para a conversa. Nós temos, nós nos identificamos que o 13 de maio não nos representa. E sim o 14, que nós chamamos o dia do Te Vira Negão, Te Vira Negona, né? Da onde eles nos largam, nos atiram para a sociedade sem nenhuma política pública. Mas está lá nos documentos do Império que nós tínhamos que, que a ideia geral, que em 100 anos não existisse mais negros, né? Não é eu que estou dizendo, isso está lá nos documentos do Império. Era o projeto de branqueamento deles. Exatamente. E que, então, eles transformaram o período de escravização, que foi até 13 de maio, num novo processo de escravidão. Onde o preto e o branco se misturavam, as cores ficavam a cor periférica, né? Mas não deixaram de ser escravos pela necessidade de sobrevivência. Porque acontece até hoje ainda, né? E quando eles nos fazem esse afastamento, esse afastamento de um e o outro. Ah, eu isso, eu sou branco, eu isso ou aquilo. É isso que eles pretendiam com essa dinâmica, né? Enquanto nós estivermos brigando, e aí a questão da coletividade, não existe coletividade. A gente não consegue pensar no outro que está ao meu lado. Só uma ascensão, onde um acende e os outros não, né? Nós precisamos de uma base de pirâmide. Todos nós, uma base de nós mesmos. Interessa a eles, pessoas que estejam na base. Nos manter cativos para a necessidade de sobrevivência. Então, eu vou, tu não vai, eu tenho que se ganhar na tua frente. Não, nós temos que fazer como diz o Ubuntu, né? Subirmos todo mundo abraçado e junto. Só dessa forma, a gente consegue furar a bolha. Fora isso, não. Nós vamos continuar. Por mais que alguém tenha uma ascensão financeira, ele não vai ter uma ascensão literária, crítica, porque eles não vão nos dar esses espaços, né? E eu acho que, te respondo com isso, né? A tua pergunta, que a questão da nossa escrita, e aí tem desde o Império, grandes escritores, né? Que até tentaram branquear em pouco tempo, né? Que estão aí, mas não tem um espaço tão grande quanto outros de outras etnias, né? Principalmente que é o Rio Grande do Sul, que se diz que é uma colonização europeia e, na verdade, não é, né? Teve uma certa fase da colonização que nós fomos mais de 50% para te ver o quanto foi forte o extermínio da população negra nesse Estado, né? Sim, negra e indígena, né? Negra e indígena. Indígena nem se fala, né? Porque, na verdade, eles aniquilaram com a situação indígena que existia aqui, né? Exatamente. Elenina, no primeiro bloco, tu tinha comentado, né? Dessa questão de passar o chapéu, de pedir, de não ter vergonha e de trabalhar até com as crianças com relação a isso. Como é que vocês fazem para angariar esses recursos e de que forma esses recursos são distribuídos dentro do coletivo? Como é... A gente tem uma pessoa, né, que a nossa... Tipo, a gente tem uma diretoria, cada um exerce uma função dentro do coletivo. Como a gente não tem... A gente tem, vamos dizer assim, um projeto, tá? A gente se inscreve para um projeto. O projeto é por seis meses. A gente tem que se adequar àquele projeto ali. Aí a gente trabalha daquela forma, recebeu por aquele projeto, né? Para estar construindo, auxiliando os jovens daquela forma, né? E dinheiro, assim, dinheiro a segurar na nossa mão, dinheiro a gente não assegura o dinheiro, né? A gente arruma padrinhos. O passar o chapéu, a gente faz um vídeo. Eu ontem fiz um vídeo. Que nós, para nós poder iniciar nossa escola de marcenaria, é uma quantia que, para muitos, a irrisória, que é 3.200, é o que nós precisamos. Entendeu? Então, assim, isso prova que com pouco a gente faz muito. Basta querer. Basta se ajudar. E o passar o chapéu, que eu digo, porque quando eu falo para nossas crianças, que quando a gente era criança, quando eu era criança, a gente tinha um carrinho na feira que ia auxiliar. Quem comprava, buscava aquele carrinho, batia nas casas, se oferecia. Eu me oferecia para fazer uma faxina, para cuidar de uma criança, para buscar trazer um dinheiro para a minha casa. Então, hoje, eu faço um vídeo e vou na televisão. Hoje, a gente está precisando de tanto para custear esse projeto. Nós vamos colocar na tela aqui do programa o Pix. Eu conversei com o Robson na comunicação. A gente vai colocar a chave Pix, do Coletivo Autônomo Morro da Cruz, para quem quiser colaborar com o projeto. A gente está quase chegando ao fim do programa. E está comigo aqui a revista que o Gilberto havia falado, que é Memórias, Meu Corpo Negro, vou colocar aqui na tela. Gilberto, quem quiser ter acesso a essa revista, como é que faz? Quem quiser participar do coletivo, porque tem um critério de seleção. Enfim, rapidamente, fala para a gente. Bom, para quem quiser nos conhecer, nós temos uma inscrição anual, tá? Todo início de ano, a gente faz a inscrição para novos escritores. Participar do coletivo, porque nós temos uma necessidade de crescer enquanto nossas pernas conseguem crescer, né? Se expandir de uma forma pensada. Mas estão todos convidados, desde que façam o contato, a participar como nossos convidados nas reuniões. Elas são abertas, né? E é só nos procurar no Instagram, coletivo de escritores negros, e entrar em contato, mandar mensagem. E a gente vai responder, marcar uma agenda para eles participarem e ver como é que funciona. Nosso trabalho, ele é um trabalho funcional. Nossas reuniões são visado e objetivando a questão do crescimento mesmo, de organizacional, né? Sim. Mas, além disso, a gente também ali planeja sarau, participar de outros encontros, encontros convidados. E é dessa forma que a gente nos organizamos, né? Nós não somos uma entidade que trabalha com coordenadorias e curadorias, tá? Nós temos uma forma meio que paralela de trabalho, onde todos são iguais, né? A fala é para todos, inclusive para os convidados. O Sobre Nós está terminando. Obrigada, Elenira e Gilberto, pela presença. E você que ficou até aqui com a gente. E quem quiser rever esta ou outras edições do programa, basta seguir nossas redes sociais. Nós voltamos semana que vem, porque afinal, tudo é sobre nós. E você que ficou até aqui com a gente.